Que off-teams, rapaziada Rapaziada, esse off-teams é um jogo onde nós é um pirata E nós tem a missão de explorar ilhas e navegar pelos mares encontrando tesouro O foda é que Sempre tem uns vagabundo pra atrapalhar Eita, caraca, que porra é isso aqui, viado? Caraca, o maluco tá aqui do lado, viado Filha da puta Tá bom, cadê eu bora? E aí, gordão, joga a missão nos peitos do pai Caralho, viado, esse jogo aqui é bonito, é brincadeira, tá? Caraca, mano, pirata, filho Bagulpa, parece um guarda-roba Porra, deu o que nos tesouros, filho? Anabolizante? Ó, bola fofa, deu uma pá e um mapa pra nós, mano Diz ele que tem um tesouro ali onde é que tá o X Ó, pelos meus cálculos de putaria, ele tá aqui na frente Quer ver quem vai tá aqui, ó? Como é que vai, um bom pirata Caralho, fodeu, viado, não tô achando Ô, carabu Tá, isso aí, bora navegar, bora navegar que eu quero explorar, mano Primeiro, tudo, nós vamos ter que consertar esse caralho aqui Aí, 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 ó Agora sim, filho Vai, pipoca Vai, pipoca Vocês saíram uma caneca para repor o Grog Nossa, dá pra tomar Kátia, mena, olha Vixe, vixe Tô na noite, ó isso aqui, meu boneco tá andando sozinho, viado Ó, vai cair, vai cair, vai cair, viado Pelo amor de Deus, mano Tá achando animal Caçar tesouro Pra onde é que a gente vai? Baixar vela Levantar a âncora Bora lá, bora lá naquele furacão 2000, hein Vira tudo, vira tudo, motorista Bora, mena, toca até meu violãozinho, filho Eita, caraca, que porra essa aqui, viado Os alemão, os alemão Tá tirando Meu Deus do céu, moleque, morremos muito Buraco no seu navio Meu Deus do céu, meu barco tá indo pro caralho Tira água, tira água, tira água Nossa, como é que tá meu barco, moleque, aqui eu mamei muito Caralho, meu barco Caralho, meu barco Ai, eu sou um gatinho que dormindo no telhado, viado Ih, não, não, não Aí, virou super onda Aita, porra, morri no alto Cara, esse aqui é o gato mais imorrível do planeta Calma, calma, relaxada, calma Perfeito, calma, saímos da lixeira Ah, aonde eu estou? Ó, simulador de gato ali correndo Ah, cinta pneus, caralho Por que que esse gato tem o cu nas costas? Que gato é isso? Vamos andar, vamos andar Vamos ver o que que tem aqui, mano Ixi, tem uma casa dos outros aqui, porta aberta Nem fudendo, tá? Ah, roubeu o chinelo Caralho, roubeu o chinelo, viado Olha que tem um humano aqui, viado Esse é o merda Dá comida aí, dá comida aí Ixi Tem uma gatinha ali, meno Será que dá pra nós reproduzir, viado? Ó, pai negão, a mina é loira Ih, sai, doidão Vai ficar atirando foto de mim, tá maluco? Filma, mano, eu aí tô foragido, aí fica filmando Tem uma feira aqui, viado Caralho, eu vou entrar aqui só pra fazer merdinha, viado Nossa, já subi quebrando tudo Só digitando no PCB Roubou uma banana, roubou uma banana, mano Moleque, se der pra comer esse passarinho aqui é gênio demais, viado Calma, calma, relaxa Vamos no sapatinho, mano, pode deixar ele Caralho, chegou com o olho da bunda Calma, calma, tem outra aqui Só ir na faciota, ó Vai tomar, né? Neta de vida é pegar um passaralho agora, mano Por isso que ele tá arrumando? Ah, o cara atrapalhou o passarinho, mano Ai, não quero carinho não, nem te conheço Ai, me soa ID1, jogo de luta Que isso, caralho? O jogo já começa assim? Enfrença o botão para bater Caralho, já começa assim a porrada Eita, porra Nossa senhora, tomou no estômago Ei, bigodão Caralho Calma, calma, calma Vem tranquilo, vem tranquilo A perna é curta, a perna é curta Calma, calma, toma Que que eu tô jogando, mano? Tá, tá bom, cadê? Isso aqui é nóis, né? Ah, dá pra trocar de personagemzinho, mano Caralho, vou meter o Samurai Jackson Da sobrancelha junto Vem, vem pra dentro do problema agora Vem que o pai é cara desuda, hein? Eita, porra, maluco Rebocou os dois Ah, Jack Chanvi, ó Caralho, Jack Chanvi Caralho, foi solado pelo Jack Chanvi Eu sou um milhado do meu vídeo Tá, ó Desbloqueamos aqui Equipe X Equipe Eita, caralho Calma, calma Toma Ai, que porrada Vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui na boa Levantou já Toma, dá só a boca Estamos tomando café de barmira Ela vem achando que tá morando Errou, toma Nas costas Toma de novo Toma, mandão no alto Caralho, sobrancelhinho degressor de mulher Tá, desbloqueamos um outro nível agora A porrada vai cantar no telhado Nossa, tem gente pra caralho Que não Eita, caralho Já foi pra gente ferrar Toma, teu coroa Ah, não Sou muito burro, viado Calma aí, viado Calma, parece um bife, viado Toma Calma aí, eu tô te ajudando Você vai me bater, caralho 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 Cri uma doença Coloca o nome de tigrinho Ô, tigrinho Coloca mais vinte lá, soltário Tá, cadê, bora Ó, nossa doença vai ser uma bactéria, mano Bora colocar o nome da nossa doença Caralho, essa aqui mata, tá Vamos começar aqui pelo Brasil, mano O jogo do tigre começa em Brasil O que que é isso aqui? Eu nem fiz nada O bagulho já contaminou 5 mil cabeças, viado Tá apagando Pode vir, ó Tá, perfeito Vamos começar a brincadeira, mano Vamos meter o jogo do tigre Pra contaminar pelo ar E bota pra contaminar pela água Respirou Sentiu sede Vai querer jogar tigrinho Olha, Brasil Como é que ficou, moleque O jogo do tigre Já contaminou mais pessoas no mundo Do que o HIV Vem tá apagando Plataforma nova, hein Vamos aumentar a transmissão pelo sangue Vamos botar pra contaminar pelos roedores E meter uma resistência básica ao calor Beijo na boca Sentiu o calor Tá com o rato em casa Vai viciar no tigre Caraca África, moleque Os africanos se perdendo tudo no tigre, mano Pô, mano Isso aqui é pecado, viado Os africanos, pô Que isso, mano Meu Deus Não há mais pessoas saudáveis no mundo A última pessoa saudável do planeta Não terminou recentemente com o jogo do tigre Então bora começar a espalhar o ruim, hein A partir de agora Jogou o jogo do tigre? Vai começar a ter calafrio Vai ter paranoia Anemia Pneumonia Fibrose pulmonar Tumores Eita, caralho Tá morrendo gente Uma caralho, viado Você começa a desabar Hoje o mundo conheceu A verdadeira dor Do jogo do tigre O jogo do tigre Vai destruir a humanidade Vai tomar no cu, viado Antes eu morava de aluguel Mas hoje Tô morando na rua Green Hell, rapaziada Rapaziada, Green Hell é um jogo de sobrevivência Que passa na floresta brasileira Onde a gente é um pesquisador E tem a missão de encontrar a nossa esposa desaparecida Minha rapaz Cadê? Chegamos no pistão, mano Minha mulher tá lá embaixo Que ela gostou Bora, bora, tchuca Bora, pode subir Vem logo, vem logo Só vai na frente Precisa achar uma coisa Não vai de sacanagem Por isso que ela some Incompetente Tá, vamos começar a explorar pela mata brasileira Encontre um acampamento A gente chama o acampamento menor Perfeito Vamos chamar a nossa mulherzinha pra vir pra cá Bora começar a organizar as coisas E aí, você não vai me ajudar? Não, eu sou avagar Olho no lugar pra fazer uma fogueira pequena Mano, acho que aqui tá, né Que dá pra botar daqui, mano Ele dá os gravitos pra fazer a churrasqueira Ficou ela aqui organizadinha Beleza, como é que eu faço pra acender a churrasqueira agora? Eu não sei acender a churrasqueira, velho Calma, agora foi Agora foi, perfeito, perfeito Eu sou um deus do fogo Olha como é que o clima tá agradável pra nós fazer uma criança Tá, já tamo no dia seguinte, mano Minha mulher já saiu pra acampar Tá, vamos dar uma explorada, mano Vamos ver se nós achamos algum bagulho interessante Nossa, papai Aqui, é gostosinho pra meter uma cabaninha aqui pra nós, velho Olha Olha, que que é isso aqui, velho Que bicho é isso aqui, mano? Ei, filha da pia Que é isso? Que bicho é esse? Caralho, bagulho, me comeu, velho Caralho, meu braço Como é que ficou esteio de reloginho, velho Que nojo Deixa eu lavar o braço melhor Segurar para beber Vamos beber Nossa, eu acho que ele não gostou não, velho Eita, cara Tem uma tribo aqui, velho Caralho, o maluco ali, parece até que é bistuíte a coisa Ai, caralho, me viu Calma, 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 relaxe, relaxe Cris, sou brasileiro também Relaxa, tô metendo pé Com certeza que foi esses caras aí que comeram minha mulher Só que é um de vocês que me chamar de corno, vem aqui Ah, calma, calma Que o meu pai tá aposentado Mas ainda sei Cortei pra dentro, ó Lá na cabeça Caralho, isso é muito ruim, velho Olha a pedra Relaxa, sem pressão, tô aposentado Sem pressão, sem pressão Ih, time é tocante Time toca a bola, mano Vai tocar aqui embaixo Vai tocar Tocar o carro Olha como é que ele vem, olha como é que ele vem Toda confiante Só no limite primeira Ah É o maconha Boa, meu zagueiro, quebra-torra Toca a bola, meu Deus Solta rápido, solta rápido, mano Mano, os cara não toca a bola nesse jogo, cara Ih, ih, ih Levanta Pra onde? Os cara rouba a bola de mim, cara Que coisa é, saca? Nossa, que bola, viado Que lançamento eu só fazia, papai Faz e me abraça É muito ruim Nossa, papai É agora, moleque É agora Caralho, onde é que esse cara vem? Ah, vai tomar no... Ah, olha o que eu vou pegar no... Caralho Caralho, pega Colasso, moleque Vamos, vamos Pega a bola, pega a bola Nós estamos no jogo ainda Filha da puta Ai, mim não, velho Estou com vergonha Nossa Agora eu não perco não, filha da puta Ah, rapaziada Acabamos de chegar no nosso mercadinho Bem-vindo ao pobre Vamos trabalhar num bando de vagabundo Vamos querer, hein Você pode ver, nós já temos cinco caixinhas aqui trabalhando Cinco não é quatro, caralho, é muito... Nós deu uma otimizada aqui, botamos uma geladeira da Dan Que já é um envelopamento dos freezers Coisa boa, coisa boa Pagoui Ó, trocamos as prateleiras também Colocamos uma pretinha básica Vamos dar aquela repó... Como é que fala, viado? Reponhada no estoque Peraí, vamos botar pra bombar o nosso mercadinho, opa Alô, macarinha, cliente Vem, vem, a mercadinho tá abrindo, hein Vem que vem, a melhor experiência da região, hein Ai, ai, meu amigo Tá porra, velho Ai, como é, velho Aí, começou a chegar os clientes, hein Opa, muito bem-vindo, tá, minha senhora? O panfleto aqui, não, vou começar a panfletar Ô, boa tarde, a mina tem uma tatuagem no topo Opa, meu mano Ê, chefão Ô, bom dia, boa tarde Ai, tá começando a ficar lotado isso aqui, viado Você está vendendo produto sem determinar seu preço Foda-se, carai Como é que eu vou saber o dia que eu não botei preço, viado? Aqui, vou manter a sessão agora de segurança Caralho, flamenguista, viado Caralho, mengão Esporrou o Vasco pra fazer um churrasquinho agora? Ó, tamo daqui de segurança, hein Se eu ver alguém fazendo safadeza, vai tomar a percussão, hein Esse cara roubou, esse cara roubou, viado Você botou no bolso Você botou refrigerante 2 litros dentro do bolso que eu vi, seu vaga Vamos olhar, vamos olhar Opa, aqui, tá roubando Os caras estão botando o bagulho no bolso, tá me roubando, viado Não é possível Lá, 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 lá Roubado ao vivo, mano L.A.I. no ar Rapaziada, L.A.I. no ar é um jogo que se passa nos anos 40 em Los Angeles Onde nós é um policial e tem a missão de desvendar a casa Se prender vagabundo, dá tapa na cara de vagabundo Tá, tá bom, cadê, bora Tá, o comandante passou a missão pra nós de desvendar um ponto de venda de droga Bora atrás desse maco, hein Nossa, pega essa farda aqui, pelo amor de Deus, moleque Ah, me olha muito não, vai ficar toda melada, hein Vou pegar nossa VTR Já vamos atrás do primeiro suspeito, mano O guilhante foi visto num barzinho tomando café Bora, 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 já liga a sirene, já liga a sirene Cadê? Tamo chegando aqui no lugar da corrente Tá, o primeiro suspeito se encontra aí dentro O nome do meliente é Fred Deixa os arrombados, quem é Fred aí, ó Decorou, você que é o Fred? Ah, achou o Fred aqui, achou o Fred aqui, ó Mas o cara já tá fumando o bagulhinho dele na nossa frente Caralho, zero respeito pra polícia, pelo amor de Deus É porque na minha época de antigamente Porra, tô vendo Tá, ele tá falando que ele só é usuário, mano Falou que vai entregar onde é que tá a fonte se nós apagar ele Tá, ele passou o nome e a casa do vagabundo O Juan Garcia Cruz Vai, sai, sai, morador, sai, morador, sai, sai Ai, viado, esses caras estavam carregando uma faca, viado Caralho, se eu fosse polícia, já tinha matado Tá, cadê? Tamo aqui na residência dele, mano Caralho, vai cortar meu chapéu, viado Vai, vai, bora, 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 bora Caralho, eu sou muito burro, viado, pelo amor de Deus Levanta agora que tu vai tomar o teu Oxe, o cara tá brincando de vivo ou morto, viado Vai tomando Toma teu doce da batata doce aí, filho Já precisa aprender, nunca mais trocar tiro com o polícia Procedimento padrão da PM do Rio E aí Legendas por TIAGO ANDERSON